Eu vou trazer um vídeo para vocês, hoje é GTA, esse GTA é maneiro aí, e hoje eu vou mostrar como vender carro, e também vou fazer algumas coisas maneiras pelo percurso, pelo caminho, né? Bom, quem não sabe onde que é a garagem, né, a garagem desse jogo, do jogo aqui, do GTA, eu tenho bastante dinheiro, então eu posso gastar bastante hoje, mas eu não gasto, eu não fiz ainda, eu não peguei nenhuma roupa e tal, mas daqui a pouco eu já pego. Eu tenho uma mão de zumbi aqui, para dar de lado, vou continuar aqui, vamos aqui, vou mostrar para a galera, onde que está a garagem, não sei se é uma garagem, mas é um negócio para você vender. Eu quero uma garagem para você comprar e guardar carro, mas não é mais, é por aqui, olha galera, pode estar meio travadinho, porque, mas é um GTA, cara, olha a música, A música é perfeita também, o gráfico é ótimo, atropelei um bem, um policial, né, perfeito, destruí um sinal ali, ganhei 50 milhões de pontos, mas tudo bem, vamos aqui, ó, aqui, vou lá na garagem, É, eu acho que é para vender carro, aquilo ali, ah, veio um carro baita, se eu venho um carro baita, eu não saio do, ah, já era, porque galera, se tu demora muito para pegar o carro, ele sumir da tua vista, não dá para pegar mais, já era, é por aqui, ó, Vamos aqui, daí, tu vai estar perto, daí é só passar aqui, e é só parar aqui, ó, daí para tu vender, galera, é o seguinte, você vai ter que ir aqui, né, esperar, daí vai aparecer quantos que eu vou vender, Mas eu não vou vender essa lata velha, obviamente, né, vou me jogar dela, ok, tá, deixa eu ver, então, vamos, é, arrumar ali o mapa, né, porque senão, é porque eu bug algumas vezes, Mas quando tu, quando tu, quando tu clicar ali, onde que eu mostrei, vai estar perto da garagem, o que vai conseguir, Um carro aqui para nós, olha, um carro aqui para nós, olha, um carro aqui, Vamos ver quanto custa, quantos que vai vender, né, é uma moto boa, até, vai vender bastante, Sim, 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 bilada, 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 caramba, Mano, olha o que eu perdi, Para vender o carro, cara, olha o carro que eu perdi para vender, Vamos esperar aqui, né, galera, Tchau, olha isso, já escapei da polícia, Então, galera, só dá para vender um carro por dia, não sei se é por dia, mas não pode vender dois de uma vez só, tipo, ai, cara, eu vi um animalzinho, então pode vender e ficar quase rico, Vamos aqui, né, Vamos aqui, né, O que eu vou fazer, galera, Ahn, para você fazer um recorde, Fazer um recorde aqui que eu vou mostrar, Tanto que está, Eu vou ir caminhando, Até achar o, Uma área, Uma área, Uma área para, Para invadir, E não tem nada para invadir, Porque, Quando eu invado, Caraca, Eu bati com, Com, Com muita força ali, Vamos para cá, Ai, Ai, Santo Pai, Mano, Olha como o carro está pegando fogo, Bicho, Corre tio, Caraca, Destruiu o carrinho, O carro, Estaciona aí o carro, Que bom tio, Nossa, Agora o carro é novo, Agora está meio bom para a noite, Que antes estava a noite, Então, vamos continuar aqui, A nossa jornada, Eu sei que é bem legal, E dá para fazer coisa bem legal, E, Eu também estou aqui, Fuchou, Agora eu também estou aqui, Fuchou, Vamos ver aqui, Não tem nada ali, Vamos dar ré aqui, Não tem nada, Não ta boa, Olha o que, Acho que aqui é tu, Tá, galera, Eu sei que pode dar umas bugadinhas, Vem aqui e fica aparecendo aquilo ali E fica desligando, sei lá Fica dando falha Né, completamente Então eu vou subir aqui, né Vira Vamos aqui Sobe Eu dou um corte até eu chegar lá pra galera Então galera, cheguei aqui Demorou um pouco, mas valeu a pena É bem aqui Oh, bati com tudo Vamos ter que chegar ali de carro Nessa lata velha aqui, que demora um ano O que nós vamos ter que fazer, galera? Vamos ter que pegar um canhão Né, que é o meu desafio Já Já ganhei um monte de estrela ali Vai Pega o avião aqui, rápido Tchau Kata Tchau You're on the knife What's happening? I just wanna ask what happened to thrash metal He used to be everywhere And then losers and dork Make sure it disappears That's one viewpoint But I think it's more complicated than that Eu acho que é claro, é tudo sobre trans. Pega lá, tem que tomar cuidado. E eu consegui. Então... Caraca, mano. É muita coisa chata que aparece aqui. Vou tirar, vou tirar. Ó, estamos... Vamos fazer um negócio da paraquedas aí, que é um desafio, só. Vamos continuar aqui, estacionando. Ó, vou cair ali em cima. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Então, galera, só foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, porque esse jogo aqui é magnífico. Então, se vocês querem que eu traga mais, é só dizer nos comentários. Caraca. Então, fui galera. Deixe seu like aí.